Música A bancada de oposição da Câmara Municipal recebeu nesta semana o prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo Os vereadores do Partido dos Trabalhadores, PSOL e PCdoB apresentaram uma série de reivindicações principalmente relacionadas ao enfrentamento da Covid-19 na capital gaúcha A bancada do PCdoB se reuniu com o prefeito no Salão Nobre de Lamar Machado As vereadoras salientaram a falta de médicos nas unidades básicas de saúde de Porto Alegre A líder da bancada do partido espera mais diálogo com o executivo Nós ponderamos algo que é importante para a cidade, que é um plano municipal de vacinação onde a gente consiga entender que o Covid-19 ataca e atinge a nossa população de forma muito diferente A gente tem preocupações, são mais de 200 mil pessoas que não vão mais receber o auxílio emergencial e a gente precisa atentar a essas questões No Salão Adel Carvalho, a bancada do PSOL pediu apoio de Sebastião Melo para qualificar o atendimento na área da saúde do município O líder da bancada do partido destacou a importância do diálogo do prefeito com a oposição do legislativo Nós trouxemos para a pauta todo o assunto ligado ao IMESF Se sabe que há um desmonte da atenção básica em Porto Alegre Nós estamos muitíssimos preocupados com isso Então exige todo um debate de manutenção do IMESF de manutenção da atenção básica, de não privatizar a atenção básica Trouxemos também o tema da Procempa, que também é um tema importante e o tema do transporte público A bancada do Partido dos Trabalhadores também enfatizou a importância do diálogo com o prefeito para tratar de prioridades como a vacinação contra a Covid-19 Nós sabemos que o Covid, enfim, destruiu e muitos cidadãos perderam a vida E não existe ainda nenhuma ação concreta do atual governo em relação ao cumprimento da testagem e também do calendário de vacinação das pessoas Enfim, de um projeto estratégico que possa possibilitar uma certa segurança de que assim que chegar a vacina, determinados segmentos serão vacinados Que a gente quer encontrar soluções para a vida das cidades, para melhorar a vida das cidades, das pessoas Inclusive com temas que pensamos diferentes, olhares diferentes, mas o desejo é o mesmo Quem defende a saúde pública não está errado, acha que a saúde pública tem que ser feita pelo público Pelo servidor público, bom, eu penso que pode ser pelo servidor público, mas pode também ser pelo parceiro privado Nenhum está errado e nenhum está certo, são visões diferentes sobre o tema Então, esse e tantos outros temas farão parte aqui de um debate qualificadíssimo